A gente pede pra eles, são os desficamentos É a CAC por isso, sob a nutrição São direito a falar daí Sob a nutrição Narvão 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 em chão 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 A gente vai fazer que o Nascimento e 90 é com a moto Andi... Goiás, ministro. A categoria nação de Amador e menino e tudo mais... ...e o Nascimento e a Cidade. O Nascimento e 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 o Nascimento. O Nascimento e 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 o Nasc O Rodrigo, o Rodrigo, a família, é a final da Copa do Brasil, é isso aqui, não é o Croix. Mas eu sou bom. Olha, aqui eu vou cruzar o seu papel, mas eu não vou cruzar o seu papel, mas eu não vou cruzar o seu papel, mas eu não vou cruzar o seu papel. O Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo. O segundo, a melhoria do Carro, a melhoria do Carro, a melhoria do Carro, a melhoria do Carro. Então ele faz a prova dele pra dar um pouco Mas ele, em 2022, é um dos pilotos que mais ganhou em 2022 O Armador e a Pera Nacional France, que é a nota aí, ó É um dos testados Então, muito legal Aqui o Lucas, já veio o Edge Olha aqui, então Já veio o Edge Olha aqui, olha aí Olha aqui, olha aqui, tô aqui Vamos lá Já vai ver E aí, eu vejo aqui Que a gente ultrapassa sobre o motorbés O motorbés é elevado E agora, não sei se é um motorbés É o irmão do Vinicius do Fízio do Israel O top 3, que é o 4 É o 3, que é o 4, foi o 34 No molhinho, que é o desse tamanho gás Pelo menos Ajuda em virar qualquer vento alivado. A categoria nacional está continuando a denúncia bem liderando. Ajuda em virar qualquer vento alivado. Ajuda em virar qualquer vento alivado. Ajuda em virar qualquer vento alivado. Bem, aí é mal esse carro, que não quer ir? Isso, não quer passar. Ah, tudo que eu vou passar, beleza, irmão? Não é o que eu vou passar. 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 Um, porra, um, porra. Olha o gai. Passei. Ah, não. O barroco de arropeza é o seu motor. O motor que você viu, tem que ser um motor, tem que ser um motor. O motor que você está vendo, o motor que você está vendo, vem administrando a categoria do seu navador. Já prepara o local. Depois da local, é a categoria. A CIDADE NO BRASIL 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 Os irmãos também animais da Israel, eles estão hoje com uma risa. Ele nasceu. Vai, Deus. Ele quer dar sinais de luz. Não cante mais. Não cante mais o paraimano. Jonathan Francisco. Jonathan Francisco é campeão da carreira. Muito obrigado a ter sua aqui novamente. Quarto, neguinho. Quinto, no quinto, vinte e um é sexto, Lucas Samuel. Parabéns! Parabéns e parabéns! Local e um... Isso! Vamos para a categoria...